Este incêndio foi registrado na manhã desta terça-feira na BR-158, entre Pato Branco e Coronel Vivida, próximo à ponte do Rio Chupim. O fogo destruiu completamente o carro, mas o motorista conseguiu ainda retirar boa parte da mercadoria que transportava, pertencente à empresa do setor de saúde para a qual trabalha. A Polícia Rodoviária Federal chegou rapidamente ao local e orientou o trânsito, que ficou lento na Serra do Chupim. Quando nossa equipe chegou, o caminhão ABT do Corpo de Bombeiros de Pato Branco já havia retornado à base. Como a gente pode observar, não sobrou absolutamente nada do veículo Renault Kiwydio. O motorista não se feriu e conta como tudo aconteceu. Apesar dos apesar, como você me fala, a gente tem que agradecer a Deus, porque isso que eu tenho se ditado, que nada acontece por acaso. E só deu dano, a gente tem que agradecer a Deus por estar vivo, né? E deu tempo, né? Eu saí do Beltrão e fui a Chopinzinho. E daí eu ia para Pato Branco e eu estava subindo aqui e o carro, tipo, ele deu uma sentada, ele cortou, né? Aí quando cortou ele não acelerou mais nada. Daí só deu tempo de eu encostar ali e quando saí do carro já estava pegando fogo na frente do carro. Foi uma questão assim de, dá para dizer, segundos. Segundos, foi segundos, já começou a pegar fogo, né? Os carreteiros pararam, até um caminhão de combustível com aqueles extintores próprios para isso. E não foi, jogamos terra ainda ali. Estou tudo sujo também, tentar apagar, mas a gente... É muito rápido. Muito rápido, questão de segundos, se você não se cuidar, dá algo pior, né? É muito rápido.